Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Ela pode, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Já desistir, já desistir, já desistir, já desistir Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu sinto em minha capa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau